Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar a receita da nossa panqueca que a gente postou e o pessoal ficou louco. A gente postou no Instagram uma foto perguntando quem queria essa receita de panqueca low-carb. Como você pode ver aqui, muita gente comentou, curtiu, compartilhou e pediu essa receita de panqueca low-carb que a gente traz hoje para você. Então se você já se interessou, comenta também a hashtag panqueca aqui embaixo e deixe seu like que a gente já vai para o vídeo. Vai chegar a hora de fazer a nossa panqueca low-carb e você vai ver que é muito, muito fácil. Bom, essa panqueca consiste de apenas quatro ingredientes, além do recheio, mas o recheio é a seu gosto. E é opcional também. É opcional. A gente gosta tanto que come a panqueca sozinha. Então vamos lá. A gente vai fazer elas separadamente, vamos fazer duas e utilizar duas opções de recheio. A primeira, de toda forma, a massinha vai precisar de uma colher de sopa de queijo ralado, cerca de 10 gramas, segundo a embalagem do queijo ralado. Dá alguma coisa entre 10 e 15 gramas, vai no olho se você quiser usar a balança. Aí, uma colher de sopa de creme de leite, pode ser qualquer tipo de creme de leite que você tiver à sua disposição no momento. A gente gosta desse daqui, que tem 30% de gordura. A gente acha que ele funciona bem para muitas, muitas receitas. E é geralmente esse que a gente envia no box low-carb. Também vamos precisar de uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Mais farinha de amêndoas, senhor Tenquinho, na minha cidade custa muito caro. Bom, não na nossa. E na nossa eu digo qualquer uma que foi atendida pela Tudo Low-Carb. É lógico que a gente recomenda, é de onde a gente compra a farinha de amêndoas. E na descrição a gente vai deixar o link para você conhecer a farinha de amêndoas da Tudo Low-Carb e também o cupom de desconto para você ganhar 10% de desconto na sua compra. E mesmo assim, se você ainda assim achar farinha de amêndoas cara, na Tudo Low-Carb, se não me engano, sai por R$ 6,00, 100 gramas. Nessa receita só usa 15 gramas. Você pode utilizar outras farinhas, como por exemplo farinha de coco, farinha de linhaça, ou farinha de castanha. Aí depende do seu gosto e o que você tiver à disposição. Mas fica com a gente aqui até o final, que a gente vai mostrar o custo exato de toda essa receita. Vai acabar com esse mito de que fazer Low-Carb ou receitinhas Low-Carb é uma coisa cara. A gente vai precisar também de um ovo. Que eu vou nem estar quebrando. E agora, qual a dificuldade com o que a gente faz com todos esses ingredientes? Então agora basta misturar todos os ingredientes até ter uma mistura homogênea e levar a uma frigideira untada com azeite ou manteiga ou banha ou óleo de coco. A gente vai usar, no caso aqui, azeite. Então você percebeu que aqui a gente utilizou uma colher de sopa de farinha de amêndoas, uma colher de sopa de creme de leite, uma colher de sopa de queijo ralado e um ovo. Agora é jogar na frigideira em fogo baixo e esperar ela endurecer como a nossa panquequinha. É interessante notar que, dependendo do tamanho da sua frigideira, é melhor você jogar em duas etapas a massa para ela não ficar muito grossa e perder a característica de panqueca. Aqui na nossa, você vê que ela vai ficar bem fininha porque a frigideira é grande para essa quantidade de massa. E agora é esperar ela solidificar. Enquanto isso, a gente vai fazendo panqueca número 2. Se você quiser, e dependendo de quão fino ou grossa ficar a sua massa, pode ser interessante fechar um pouquinho. A gente vai tampar aqui para exemplificar como que é. E também, assim vai mais rápido a parte de cima, né, que está mais distante do fogo. Ela vai cozinhando já com o próprio vapor que vai saindo da panqueca. Se você é daquelas pessoas que assiste o vídeo todo sem pular nada, comenta aqui a hashtag panqueca loucarna, que a gente sabe que muita gente pula e depois fica perguntando nos comentários coisas que a gente já falou durante o vídeo. Mas você não é desses, você está vendo isso até aqui. É legal também falar para o pessoal que a gente não colocou sal na massa, porque o queijo ralado já é um pouquinho salgado por natureza. E o nosso recheio já está temperado, né? Já está temperado. Mas você poderia colocar principalmente por conta da farinha de amêndoas, que pode deixar um sabor residual meio adocicado que incomoda algumas pessoas ao comer um prato salgado. Depois que ela já estiver firme, é hora da gente virar para tostar dos dois lados. Isso é, se você quiser, se não, também já pode comer assim mesmo. Bom, quando a panqueca estiver do seu gosto, né, a gente gosta dela assim, porque a gente gosta mais queimadinha, porque a gente gosta menos, é só colocar no prato. Enquanto o Guilherme vai fazendo a segunda panqueca, eu vou pegar e vou recheando essa primeira com carne moída. Aqui, carne moída que é carne moída que a gente come durante a semana mesmo. Já está temperadinha com abóbora e tomate. A gente ensinou a fazer num vídeo que a gente fala sobre o nosso cardápio semanal. E também um pouquinho de queijo. Esse vídeo do cardápio semanal é bem bacana. A gente mostra uma semana de alimentação low-carb, que a gente come exatamente. Então, se você quiser ver, o link para ele vai estar na descrição. Como qualquer panqueca, você coloca o recheio na ponta. Aqui a gente vai pôr um pedacinho de queijo e depois vamos enrolar. Olha aí, gente, como ficou. Ficou bem parecido com uma panqueca mesmo. E agora a gente vai fazer a segunda, que o recheio vai ser um pouco de frango, que também a gente ensinou no vídeo do cardápio. Aqui é umas folhas refogadas. A gente também ensinou no vídeo do cardápio. E mais uma fatiazinha de queijo também. Que essa a gente não ensinou no vídeo do cardápio. Mas a gente tem um vídeo sobre queijos, que também está linkado aqui na descrição. Então a gente vai terminar de gravar essa segunda panqueca, recheá-la, tirar foto de tudo e depois vamos gravar a finalização para vocês. Te contando os custos exatos dessa receita maravilhosa. A receita ficou com a cara muito parecida com a panqueca e a gente vai querer ver se o gosto também ficou. A gente já ia falar os custos para você, mas primeiro eu vou ter que provar, que o cheiro está muito bom. Nossa, ficou muito parecido mesmo. Ficou maravilhosa. Não deve em nada para nenhuma panqueca que eu já comi. Ficou muito, muito gostosa. Bom, então já que é assim, vamos aos custos dessa receita. Que além de gostosa, é muito barata. Então vamos lá. Como você viu, só tem quatro ingredientes na panqueca. Vamos falar o custo de cada um deles. Um ovo, a gente assumiu 33 centavos de custo, porque a gente compra na feira uma bandeja de 30 ovos por 10 reais. Já a farinha de amêndoas, a gente assumiu 90 centavos de custo. Isso porque lá na Tudo Low Carb, o quilo sai por 59,90. Já o creme de leite, a gente comprou por cerca de 3 reais o pacote de 200 gramas, assumimos 15 gramas, dá 23 centavos. E por fim, o queijo ralado, geralmente custa por volta de 3 reais no mercado. Como a gente usou só 15 gramas, saiu por 90 centavos. Então, somando tudo, a receita deu menos de 2 reais e 36 centavos, porque alguns custos a gente arredondou para cima. Como você viu, para fazer as duas panquecas aqui, não saiu nem 5 reais. É bem barato mesmo. E elas são bem versáteis, porque você pode rechar conforme a sua preferência. No caso, a gente tem uma versão aqui feita com frango e mussarela e outra versão com carne moída e mussarela. Bom, então é isso. A gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e não esquece, porque isso é muito importante para a gente. Então, a gente te vê na semana que vem, se você assinar o canal. Toda segunda e quinta às 20 horas tem vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Agora vamos continuar comendo, né? E vamos comer com a mão, que tem gente que comentou que come quindim de gato e faca, acredita. Eu nunca vi isso, acredito. Eu vi, mas... Eu nunca vi isso.